Não tem jeito, pode ver aí toda hora novidade na área Agora o novo drop de camisa peruana, já chegou Ó, teve uma galera que tava pedindo aí no grupo, camisa da Lacoste Peguei aí, branca, preta e vermelha, tá? Vai tá tudo disponível no site aí, à noite Lacoste clássica, clássica Com esse nível de qualidade aqui, ó Parada de verdade, tá? Todas essas estampas vão pro site aí agora, da tarde pra noite Você que já tá no grupo aí, já vai receber logo a primeira mão Você que tá no Instagram, cara Corre lá no grupo, o link tá na bio Clica lá, entra no grupo pra você também já receber logo Porque primeiro vai lá pro grupo, tá? Então já corre lá, fala diretamente comigo Pra eu te dar acesso ao catálogo e à tabela de valores completo Valeu? Perde tempo não, vem com os gigantes Aí você ainda tem medo de garantir as suas peças Aqui é tudo de verdade Enviamos mais de 50 caixas por dia Perde tempo não, vai lá no site de catálogo Manda o seu pedido, manda pra mim que eu faço o seu orçamento Valeu, tá bom já? Valeu, tá bom já? Obrigado.